Tá gravando, fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo nesse canal que a gente faz com o maior carinho pra vocês, né, sempre, aqui é eu e vocês, gente, é o que eu falo, não tem rabo preso, não tem nada, aqui é um consumidor que comprou seu carro, que agora está aqui, vamos ver, tá aqui com, vamos lá, 5.133 km, já rodei bastante, então, 5.133 km, tá, não me considero youtuber, não me considero influencer, tá, aqui é um consumidor que faz vídeo pra vocês, tá bom, que gosta muito do carro, gosta muito da marca, fato, tá, o carro é top, entrega um custo-benefício muito bom, porém essa questão de suspensão, por ser algo de segurança, o amortecedor está sem ação, gente, está muito mole, como eu fiz o último vídeo, né, fiz pra vocês o último vídeo, quem não viu, vai lá, veja o vídeo, que está muito legal, tá, eu coloquei a câmera embaixo filmando a ação da suspensão, tá bom, eu fiz o comparativo com o Fox, né, o vídeo de hoje até pra fazer um complemento, por causa de vocês, já falo já, fiz o comparativo com o Fox, balancei o Dolph Mini, balancei o Fox, ali deu pra ver uma diferença muito grande, o Fox é firmezinho, como qualquer outro carro, e o Dolph Mini parece uma gelatina, né, ele continua a balançar, né, então fiz esse vídeo, tá bom, gente, mais uma vez, tá, aqui não é hater, aqui não é fanboy, aqui é um comprador, um comprador que já rodou mais de 5 mil quilômetros com o carro, e tá passando, e faz vídeo pra vocês, tá bom, por ser uma questão de segurança desse amortecedor, a gente vai bater nessa tecla aqui até resolver, tá bom, é simples assim, beleza, então o que acontece, gente, fiz o vídeo, muita gente fica na dúvida, ah, tá bom ou não tá, porque o carro, por ter um centro de gravidade top, por ser um carro elétrico, ele dá uma falsa impressão de segurança, né, de estabilidade, mas o amortecedor tá ali, ó, tá balançando muito, cara, então, isso é perigoso, tá, se pegar uma lombada, um buraco, isso pode tirar a estabilidade, tá, fiz o vídeo, e a galera começou a pedir, ah, o ar faz também do Fox, coloca a câmera ali atrás, e faz o vídeo com o Fox também, mostra como é que ele vai se comportar, né, na mesma situação, o que que eu fiz hoje pela manhã, coloquei a câmera no Fox, porque vocês pediram, tá, gente, é por isso que eu peço, gente, deixa o seu like, ajuda a gente, tá, que tá criando conteúdo aqui, é eu e vocês, não tem rabo preso, não tem nada, mas eu peço a ajuda de vocês, deixa o like, ativa o sininho também, não se esqueça, se inscreva, se inscreva, ativa o sininho, tá, e vai fazer o seguro, fala lá com o Santana, sou o Indy Seguros, tá, cara top, mais de 25 anos no ramo, tá bom, fala com ele, link dele aqui na descrição do vídeo, não se esqueça, e aí, como é, eu e vocês, vocês pedindo no comentário, fui lá e fiz, fiz o vídeo também, também coloquei a câmera ali no Fox, passei no mesmo lugar, tá, meu pai tava saindo com o Fox hoje, falei com ele, não, vamos ali rapidinho, vou fazer o vídeo que é perto da minha casa, né, coloquei a câmera, instalei a câmera no Fox também, fiz esse vídeo também ali, né, nos mesmos quebra-molas que eu passei com o Dolph Mini, e aí vocês vão ver agora, como eu falo, né, a imagem fala por si só, eu sou apenas aqui um veículo, tô passando aqui o que eu tô achando com o meu carro, né, tô passando pra vocês, a gente espera a solução, mais uma vez, gosto muito do carro, carro top, entrega um custo-benefício muito bom, assim, sem sombra de dúvida, é arrebatador, aí é benta mesmo, top, tô feliz com o meu Dolph Mini, mas essa questão da suspensão é frustrante, é um balde de água fria, por ser uma questão de segurança, tá bom, gente, então fiz esse vídeo pra vocês, gosto muito da marca também, tá bom, gente, vou deixar bem claro, porque pode ter gente que colocar a palavra na nossa boca, tirar trecho do vídeo, eu não quero isso, tá, aqui é coerência, é correto e sensatez o tempo todo, tá bom, gente, a gente fala aqui o que é certo, o que é correto e passa pra vocês, nada mais, nada menos, tá bom, apenas aqui procurando a questão da correção dessa suspensão, tá bom, gente, fica aí com o vídeo, primeiro eu vou fazer o vídeo com Fox, né, rodando com Fox, filmando ali a suspensão e depois em cada quebra-mola, tá, que o Dolph Mini passou, o Fox também passando, em cada um vou colocar em uma câmera uma do lado da outra, beleza, vou colocar ali uma do lado da outra pra poder vocês comparar no olho ali pra vocês verem a diferença que é muito grande, tá bom, fica aí com o vídeo. Fala galera, a gente tá aqui no mesmo ponto, só que agora com o Fox, tá, vamos gravar aqui a câmera pra vocês, tá, estamos aqui no Fox, simbora, passando aqui no primeiro quebra-mola, beleza, segundo quebra-mola, agora partindo aqui pro terceiro, idêntico que eu fiz com o Fox, né, vamos lá, beleza, agora aqui no outro quebra-mola, idêntico aqui com o nosso Mini, fazer esse comparativo aqui pra vocês, pronto, show de bola. Viu, gente, a diferença? É disso que eu tô falando, tá bom? As imagens falam por si só, tá, não só o Fox, qualquer outro carro aqui, um Onix, um Sandero, qualquer outro carro que você colocar ele pra rodar, tá, vai dar essa diferença, tá, grande, porque os carros aqui estão com ação, a não ser que o amortecedor esteja ruim, esteja quebrado, esteja sem ação, esteja na hora da troca, aí sim vai se comportar vai ficar parecido, tá, vai ficar molenga, vai ficar balançando, tá, fora isso, que é o caso do Fox, né, manutenção ali sempre em dia, o Foxzinho tá top, 2011, carrinho top, gente, manutenção sempre em dia, então, serve de referência legal, tá bom? Só se o amortecedor tiver ruim, que aí sim vai tá igual, então deu essa diferença grande, tá, gente, tá bom, gente? Por pedido de vocês, fiz do Fox também, tá aí o vídeo, tá, aí eu peço pra vocês mais uma vez, pra vocês deixar o like, tá, deixa o like, se inscreva, não se esqueça, ative o sininho também pra ficar por dentro de tudo, não perder nada, tá bom? Dá essa ajuda pra gente, como é eu e vocês, eu peço isso, é, deixa seu comentário também, gente, deixa seu comentário aqui embaixo, tá, deixa dica de vídeo, dúvidas, o que você quiser, tem um grupo também no WhatsApp, que eu fiz especialmente pra isso, tá, tem um grupo no WhatsApp, se inscreva, entra lá no grupo, é, Instagram também, tô sempre postando vídeos aqui no Instagram, Instagram, tá, é, antes de entrar pro YouTube, já vai pro Instagram, trechinhos do vídeo a gente vai colocando no Instagram, então entra no Instagram também, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, tá, muito vídeo aí chegando, muita coisa nova, não se esqueça, vamos falar de vários assuntos, de vários carros, fica atento no canal, se inscreva, ative o sininho, deixa o like, não se esqueça, vai fazer seu seguro, sou um de seguros, tá, fala lá com Santana, link aqui na descrição do vídeo, clicou, vai direto pro WhatsApp do Santana, fala que veio do canal, que você vai ter um super brinde, tá, não se esqueça, gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, valeu, fui e até mais.